Nos céus, nuvens de várias formas e jeitos A mostrar tantos e tantos desenhos Nos céus, nuvens de várias formas e jeitos A mostrar tantos e tantos desenhos Um dragão cuspindo fogo pra cá Uma menina a brincar para lá Um cavaleiro ali ou um pássaro aqui Nos céus, nuvens de várias formas e jeitos A mostrar tantos e tantos desenhos Uma serpente caçando um rato pra cá Um rato fugindo da serpente pra lá Essa disputa sem fim que ocorre dentro de mim Vem menina, vem, vem olhar o céu também 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 Nos céus, nuvens de várias formas e jeitos A mostrar tantos e tantos desenhos Passou um trem fumegante por lá Tem nuvem preta, vim andar do mar Tempestades assim e você por aí Vem menina, vem, vem embarcar neste trem 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 Que você vê nas nuvens do céu Pare um pouco e olhe as nuvens do céu Que você vê nas nuvens do céu Pare um pouco e olhe as nuvens do céu Imponente águia logo ali O tempo todo e eu não sair daqui Deixa o menino sonhar com um novo lugar Vem menina, vem, vem sonhar também Vem menina, vem, vem, vem sonhar também Vem menina, vem, 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 vem sonhar também Que você vê nas nuvens do céu Pare um pouco e olhe as nuvens do céu Que você vê nas nuvens do céu Pare um pouco e olhe as nuvens do céu Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Amém.